Olá, planilheiros! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da série Excel em 5 minutos. Eu sou o Rui, do canal Planilheiros, e na videoaula de hoje você vai aprender a como descobrir o trimestre de uma data utilizando suplementos Power Query e Power Vivo. Então vamos lá! Na nossa última videoaula, eu ensinei a como encontrar dentro do Excel utilizando a função teto. Se você ainda não viu, clica aqui e veja a nossa última videoaula. Vai ser muito importante que você entenda a função teto para entender a função sim, dentro do Power Pivot, que é a mesma função do Excel, só que dentro do Power Pivot. Mas antes, vamos gerar as nossas datas agora dentro do Power Query e já vamos descobrir dentro do próprio Power Query os trimestres. Então vamos lá! Para quem usa 2016, guia dados, grupo obter e transformar. Para quem usa 2013, vai ser no ou 2010, dentro da guia Power Query, ok? Nova consulta de outras fontes, consulta em branco. Pronto! Vou colocar a seguinte função para listar as minhas datas. Cuidado porque o Power Query é case-sensitivo, então liste com L maiúsculo, ponto dates. Dou um Enter. Pronto! A minha data de start, minha data inicial, é 1 de 1 de 2016. Eu quero 366 dias e eu quero que ele conte de 1 a 1. Vou invocar essa função. Ele vai gerar aqui todas as minhas datas. Eu vou clicar para tabela. Ok! Vou mudar aqui, né? Está como número, eu vou colocar data. Está como qualquer outra data. Pronto! Agora vamos fazer a função que gera aqui o trimestre, que cada data pertence ao trimestre do ano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar colunas, adicionar coluna personalizada. Vou colocar aqui, ó, trimestre, o nome da minha coluna. Embaixo, eu vou colocar a seguinte função. Date, ponto, quarter, of year. Muito cuidado com os maiúsculos, ok? D é maiúsculo, Q é maiúsculo, O é maiúsculo, Y é maiúsculo. Vou colocar essa coluna aqui. É a coluna que possui as minhas datas. Fecho parênteses e dou um OK. Pronto! Agora eu já tenho aqui a quais trimestres pertence do ano, ok? Vou renomear isso aqui para data. E trimestre. Você já sabe fazer agora dentro do Power Query. Vamos vir na página inicial, fechar e carregar para. E vamos gerar uma conexão. Somente criar conexão. Vamos jogar isso aqui, ó, para dentro do Power Pivot, ok? Vou colocar aqui, carregar. Pronto! Está aqui, ó, 366 linhas carregadas. Agora eu vou no Power Pivot, gerenciar. Ótimo! Tenho todas as minhas datas aqui. Vou fazer de conta que essa coluna nem existe. Eu vou colocar aqui, ó, trimestre 2, que é a segunda forma de eu descobrir o trimestre. Então, vamos lá. Quais as funções que eu vou usar aqui para achar o trimestre 2? Primeiro, eu vou precisar descobrir qual o mês número. Então, mês num. Vou colocar essa coluna aqui. E eu vou colocar aqui, ó, igual, month, e vou usar o campo data. Pronto! Já tenho aqui todos os números de cada mês da minha data. E no trimestre eu vou usar a função sailing. Então, sailing. O número está aqui no mês num. Ponto e vírgula. A significância, ou seja, qual é o número que eu vou aproximar aí este número que eu estou utilizando. Ele pega sempre o próximo múltiplo. Então, por exemplo, se eu quero múltiplos de 3, eu vou colocar 3. E no caso do 7, por exemplo, ele vai trazer o próximo múltiplo de 3, que seria 9, ok? Então, ele vai trazer os resultados 3, 6, 9 e 12. Vejam só. Pronto! Só que eu não quero 3, 6, 9 e 12. Eu quero 1, 2, 3 e 4. Então, eu venho aqui no final e divido por 3. E assim eu tenho as duas formas de ter trimestre utilizando Power Query e Power Pivot. Essa foi mais uma videoaula da série Excel em 5 minutos. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Até breve, pessoal!